Bem pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo deste gameplay detonado de Ori and the Blind Forest. Se liga no que você vai ver nesse vídeo. E aí, gostou? Vai ter esse muito mais. Solta a vinheta, produção. E aí, gostou? Esse jogo tem mapa, né? Que senão eu ia sofrer nesse jogo. E como eu sei que você vai me acompanhar nesse vídeo, eu já vou pedir pra você deixar logo o seu like pra não se esquecer. E deixando o seu like também, aproveite e se inscreva no canal se não for inscrito. Aqui no canal você encontra detonados completos de vários jogos, vídeos de jogos antigos, unboxings, vídeos informativos, etc. Então se inscreva pra não perder nada. Vamos lá, criaturinha branca. Ah, eu já ganhei esse ataque, né? Então tá bom. Opa, calma aí. Tem as instruções ali. Caverna do Espírito, túnel da raiz negra. E com o jogo de ouvir, bosque profundo. Tá, eu vou aqui pra baixo porque eu acho que... Vou achar algum item novo. O jogo é muito bem feito, cara. Consegui destruir os espíritos. Caverna do Espírito. Tem que pular. Tem outro portão aqui, ó. É, não consegue abrir não, criaturinha. Beleza, pode vir itens. Aqui, será que aqui abre esse portão ou sei lá? É, deve abrir em algum momento, ó. Essas criaturinhas são meio chatinhas. Essas que mandam... Essas flechas de energia. Ih, não chega lá não. Chega. Opa, não consegui desviar. É, eu vou pra cá. E tem coisa pra baixo também, né? Ó lá. Tá bom, mas eu vou pra esquerda primeiro. Pô, criatura pôr em cima de mim. Caraca. Opa, agora eu tô perigando aqui, hein. Sai pra lá, criatura. Eu tô ali aumentando alguma... Caraca, sem querer pegar um negócio ali. Ah, tá. Tem que puxar pedra, empurrar pedra. Vai. Isso. É, tem um negocinho ali no meio da tela, o número 2. É... Eu acho que aquilo ali é evolução de alguma coisa. Quer ver? Deixa eu ver. Aqui. Eu tenho habilidades, né? Só tem essa chama espiritual que é essa bolinha de ataque. Mas tem um monte de habilidade aqui. E ali do outro lado, tem essa... Eu acho que vai enchendo. Algum lugar aqui, ó. Caraca, tem um monte de coisa aqui já. Olha o tempo de jogo. Interessante. Eventos do mundo. Tem umas coisinhas ali que não dá pra ver. Mas depois eu vou ver. Aos pouquinhos. Já estamos no início do jogo. Olha lá. Essa parte aqui... Caraca, será que essa parte aqui vai pra árvore? Eu acho que não, hein. Poxa, eu tô quase indo lá pra baixo primeiro. Mas vamos por aqui. Vou seguir. Vamos seguir. Pula aí. Ah, ataca. Elo da alma. Cara. Bem, eu não sei como é que ele vai pra lá não. Porque ele não... Ele não escala. A não ser que eu ganhe algum poder pra quicar na parede. Então aqui eu acho que já não dá pra eu ir. Aqui meio que já era. Então vamos pra baixo mesmo. Minhas criaturas voltaram. É bom que eu tô enchendo ali o número 2. Ah, tô de longe, cara. Tá tranquilo. Não, foi aqui que eu vi. Eu tinha que ir pra baixo. Vamos pra baixo. Opa. Eu vi o espeto, mas já... Ih, pior que agora eu não volto mais. Ah, que bom que ele ataca de longe. Opa. Ganhei um ponto de habilidade. Cria um elo de alma e toque B ao lado pra acessar a árvore de habilidades. Hum. Tá. Meio que eu não entendi muito bem não. Mas eu ganhei alguma coisa. Ótimo, o que importa é que eu enchi o life. Que eu tava perigoso com life. Mas aqui tem que pular mesmo. Aqui não destrói não. Caramba. Alguns se prenderam a esperança. Ih, tô andando. Desvagar. Durante as devastações e as mortes. Ih, cheguei em algum ponto aqui, ó. A luz da árvore espírito vive em cada um de nós. É a razão pela qual estamos vivos. A razão pela qual crescemos. Quando ele chamou você anos atrás, fomos atacados, filhos e mortos por nossos inimigos. Agora só restam as árvores ancestrais. Aproxime-se e sinta a luz de fio. O espírito de dentro dela. Tá. De repente eu ganhei um poder aqui. Vai. Absorve a luz. Então, você aprendeu o pulo na parede. Aí como eu havia imaginado, né? Pra usar essa habilidade é só andar em direção à parede pra assinar o pulo. Pra pular pra cima. Tá. A gente vai ter que testar, né? Até porque eu não... Ah, ele pula pro mesmo lado. Você encontrou uma cédula de energia. Agora você pode coletar e usar mais energia. Lembre-se que você pode usar energia pra criar um elo de alma e salvar o jogo. Tá. Então eu tenho duas. Eu não quero salvar o jogo ainda. Tem mais alguma coisa aqui? Não. Cara, o reflexo ali é muito maneiro, mano. Vamos aí. Mapa. Ótimo. Era pra ir pra cá mesmo primeiro. Agora eu já posso... Tem alguma coisa pra baixo aqui? Não, né? Ele pula e vai pro mesmo lado. Bacana. Fizia que ele tinha que ficar quicando. Caraca, eu fiquei mais forte ou é a impressão minha? Pô, tem dois negocinhos ali, mas eu não vou pegar não. Criaturinhas. Tem que me acostumar ainda com essa subida. Ah, ele dá um saltão melhor. Ele dá um saltão... Ih, tô meia pancada, nem vi. Ah, ele virou um helicópterozinho, ó. Quer dizer, pelo menos parecia. Beleza. Peguei aqui os itens. É... Pra ali... Eu vou ali pra baixo então. Porque eu acho que pra esquerda... Tem cara de... É, pra cá. Pra esquerda tem cara de ser... Jogo mesmo. Então... Eu vou pra... Pra ali pra baixo. Segundo mapa, né? É, eu quero pegar todos os itens, cara. Não sei. Ó, segundo mapa tem ali pra baixo. Então eu vou pra lá primeiro, que eu acho que pra esquerda é... É jogo mesmo. É pra ir pro jogo. Vamos ver se tem alguma... Ih, vai que tem algum item aqui de novo, ó. Oria, esta é uma pedra do mapa. Uma das... Uma das marcas ancestrais usadas para mapear a floresta de Nibel conforme ela crescia. Tem uma peça faltando. Se encontrarmos o fragmento da pedra do mapa, podendo restaurá-lo. Bem, já sei que tem mais um... Algo... Será que eu já tenho? Ah não, será que é aquilo ali? Ou não? Isso aqui é só pra abrir a porta. Ah, tem um negócio do outro lado ali. Que eu não peguei. Deve ser aquela parte que tinha que dar a volta e de repente não abriu. Vamos ver se tem que inserir fragmento. Eu não tenho fragmento nenhum, né? Ah, tá zero ali à esquerda. Tá, então não tem. Já sei que eu vou ter que voltar aí. Tem 46% do mapa completo. Então é pra direita e esquerda ali mesmo. Então valeu. Vamos lá. Criaturinha, eu vou ter que matar você? Não. É, eu tava de cara no bicho. Com certeza tem uma pancada. Ali eu não subo, então deixa. Essa aí gosta de pular. É bom que o pulo dele não me acerta, mas é mais fácil desviar do que as flechas. Agora eu já posso... Tomei pancada, né? Caraca, eu nem sinto as pancadas que eu tomo ali. Beleza. Opa. Não dá pra destruir, né? Com certeza, então... Porra! Força! Aguarda aí. Eita, descendo a pedra. Aguarda aí, isso. Com calma, sem... Sem estresse. Aqui não dá pra destruir, mas aqui já tá bom. Opa, peguei um... Ó, tem um negócio ali em cima. E aí, tem mais alguma coisa aí? Ui! Caraca, eu coloquei pro lado. Cadê? Nossa, lá de baixo. Eu coloquei pro lado, aí ele... Aí ele foi pro lado mesmo. Vou pegar esse negócio aqui. Vou avançar até lá. Rapidinho. E quando chegar lá, eu paro. Pronto, cheguei na parte aqui já. E demorou um pouco, né? Apesar de estar... Eu acelerei, mas demorou um pouco. Porque eu tenho que pegar tudo de novo. Os fragmentos todos de novo. E eu tenho que me acostumar com esse pulo pro lado aqui. Aí eu tive que pegar tudo. Aí atrasou um pouco. Não pra vocês, atrasou pra mim. Opa, alavanca. Ah, tá. Bem que eu tava achando estranho. Ah, isso aí deve ir pra baixo. Cadê? É, imaginei. Porque eu não tava conseguindo pular ali, né? Se bem que eu posso pular direto agora. Mas aí se eu cair, eu posso pular dali. Vai! Caraca, eu saí apertando o botão de ataque. Eu não sei o que era aquilo. E aí, o que é isso? Bem, não sei. Eu vou chutar. Vou chutar não. Acabei de saber o que é ali. O fragmento do mapa. Então eu tenho que ir lá pra baixo. Esse pulo seria interessante se desse pra marcar no mapa, né? Eu sempre vou atacar inimigo. Eu não sei, né? Não é possível se criar um elo e dar uma próxima ao inimigo. É aquele lance do save. Do save point. Eu não posso fazer um save point. Eu posso fazer um save point em qualquer lugar, ó. Eu não vou fazer agora. Mas ele concentra. Pô, pior que eu acabei de gravar. Ai, eu gastei um save point à toa. Mas tudo bem. É que ele não dá pra fazer isso perto de um inimigo. Ele acusa, ó lá. Se bem que agora tá carregado porque eu já... Eu já peguei, né? Acabei de usar. Só que ele tá cheio ainda. Mas ganhei um aqui. Ganhei um não. Enchi mais um pouquinho. Então vamos lá. Agora deve abrir o mapa. Espero que seja isso. E é isso mesmo. Ainda ganhei um troféuzinho. Ó, habilitou o mapa, ó. Caraca, tem bastante coisa ainda. Muita coisa ainda. Ali vai ser meu save point. E aqui onde tá o boneco. Então eu tenho que ir para... Subir. Tem que subir. Bem, vamos ver. Ele podia deixar o mapa na tela, né? Pelo menos uma partezinha do mapa. Ó lá. E ainda mais que ele anda rápido. Eu acho que essa parte à esquerda já foi. Então é subir. Daqui eu ainda achava que tinha alguma coisa, mas não tem não. Se o mapa tá preenchido, talvez não tenha mesmo não. Se o mapa está completo. Apesar de ter liberado o mapa, não sei se ele tá completo. Tá, mas será que dá para eu subir? Ou depois isso aqui é descida? Vamos ver. Caraca, a criaturinha nem vi, mano. Então. Eu até poderia ver se completa, mas eu acho que não vai completar não. Eu tô chutando que não completa. Deve precisar de mais poder, alguma coisa assim. Se bem que eu nem fui para esse bosque profundo. Eu nem fui. Deixa eu ver se tem alguma coisa próxima. É, sai passando porque... Opa, tem um negócio aqui. Será que é item? Você encontrou a célula de vida. Agora você tem mais vitalidade. Encontra a célula de vida para aumentar a sua chance de sobreviver. Ah, eu amei. Tem mais um life, então. Tá ótimo. É, tem coisa para cima. Não sei se eu consigo subir. Ó, talvez não. Eu não alcanço. Então vamos tentar ir para a direita ali. Eu acho que eu também não vou alcançar não, mas... Ih. Ih, pior que ele quebra. Ele tem mais uma bolota ali, ó. Quer dizer, ele quebra, mas não com esse poder. Deve ser com outro. Então tá bom. Bem, já verifiquei, né? Não dá para ir. Então vamos seguir o jogo para a esquerda. E eu preciso matar sempre essas criaturas para me dar esse negócio amarelo. Aqui eu não consigo subir, então deve ser descida. Pelo da alma está pronto. Tá bom. Então tem mais um portão espiritual para eu abrir. Beleza, abriu. E aí, para onde eu vou? Caraca, o negócio está se mexendo ali. Ainda estão nas clareiras submersas. Vamos andar mais um pouquinho? Eu vou andar mais um pouquinho. Caramba, maneiro, hein? Dá para matar? Caraca, não chega ali não. Não, não dá para matar. Opa, peguei um pedaço ali de fragmento. Mais outro. Beleza, acho que isso é life. Pena que não dá para matar esses bichos. Ih, tem um negócio ali, ó. Como é que eu pego aquilo ali? Deve ter algum golpe que eu tenho que pegar, algum movimento. Mas acho que com o jeito que eu estou, não é não. Só estou com esse pulo andando na parede. E aqui? Aqui eu também acho que eu não alcanço do outro lado, não. Só se eu tomar pancada. Não, pior que nem dá. O meu pulo é muito pequeno. Ótimo. Dá o estilo lentinho. Tem um negócio ali. Tem um negócio para baixo. Ah, aqui deve dar. Pronto. Eu nem precisava me preocupar com aquele lado aqui, lá embaixo. Ia ficar perdendo a oportunidade ali direto. Vamos ver. Oi! Eita, vou tomar pancada. Não tinha nem como. Outro portão? Caramba. Então vou para ali, para o outro lado. Deixa eu ver se dá. Tem coisa para lá. É só essa planta, né? E eu vou ter que pular do outro lado. Vai, atira logo, planta. Beleza. Ah, tem um negócio ali embaixo. Deve ser para, não sei, para abrir o portão. Caraca, ele escorregou direto. Ai, ai. Ótimo. É para cá mesmo. Vamos embora. Ai, parece que eu ia tomar pancada. Quer dizer, eu fugi de uma pancada e tomei a outra. Caraca, não acredito. Lá de baixo de novo. Agora eu fico feliz de ter errado sem querer em salvar no meio do nada o jogo ali. Senão eu ia ter que voltar do último serre-point lá de baixo. Eu vou acelerar o vídeo até esse portão. Vou pegar tudo de novo e acelerar o vídeo até o portão. Achei um negócio secreto sem querer aqui, ó. Esses portões de energia foram selados pelos espíritos do passado. Se eu coletar umas células suficientes, o caminho se abrirá. Caraca, sem querer. E eu pensando que era por baixo que tinha que subir. Caraca. Vamos ver se eu consigo abrir. Não, não consigo. Ainda falta mais células suficientes. Ih, pior que eu perdi as células? Não. Então eu teria que pegar quatro. Mas eu não acumulo quatro ainda? Tá, vambora. Deixa ele pra lá. Já sei que tem que acumular células também. E ali eu também não consigo pegar aquele item. Então deixa. Pronto, cheguei no portão de novo. Esse portão aqui. Acabei descobrindo outro portão, né? Vamos lá, abrir a porta então. São quatro. Peguei os quatro pedaços. Tá ótimo. Agora eu já tô em outra fase, né? Ih, mas até já abriu ali a tela, ó. Tá querendo abrir a tela. Só que eu vou fazer o seguinte, pessoal. Pro vídeo não ficar mais longo do que já ficou. Deixa eu salvar aqui. Já salvei até o jogo. Pro vídeo não ficar mais longo do que já ficou. Eu vou parar aí por aqui. E se você assistiu até aqui, muito obrigado pelo apoio. Obrigado por ter acompanhado mais um vídeo deste gameplay detonado de Ori and the Blood Forest. Obrigado por ter deixado o like se gostou do vídeo e por sua inscrição. Porque ela é muito importante pra eu saber que você está me apoiando e me incentivando a trazer mais vídeos aqui pro canal. Lembre-se de compartilhar este vídeo em suas redes sociais e deixar seu feedback nos comentários. E se você ainda não se inscreveu no canal, o que é muito estranho, se inscreva e ative essa notificação para acompanhar outros vídeos e gameplays. Então, pessoal, só tenho a agradecer. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Um grande abraço.